Ai, como tá lá no Facebook, meu perfil, Nadiane Cacá, não fui eu que coloquei como influenciadora digital, não, tá, gente? É um Facebook que muda automático com um determinado número de seguidores, não sou eu que vou lá e coloco assim, eu sou influenciadora. É a própria plataforma, né, que muda. Eu nem queria. Ai, gente, ai. Parabéns, parabéns. Obrigada. Tô esperando o pessoal no YouTube, canal Na Vida com Cacá, no Instagram, dá moral aí, no TikTok, vamos dar moral. Vamos migrar pra todos, né, é emoção, gente, é emoção mesmo. A pessoa que, rapaz, só vai, ah, mexe, mexe pra gente. É assim, pra alguns é uma coisa simples, sabe? Não é, não tem milhões, centenas de milhares, não. Mas cada um que tá ali, que curte, que acompanha, que comenta, cara, é surreal, sabe? Eu agradeço de verdade, eu faço as coisas de coração, sou do jeito que eu sou. O dia que eu tô bêbada, eu posto. O dia, pode deixar lá, tá? O dia que eu tô de mal, eu posto. Onde eu tava ruimzinha, tava piriri. Posto também, sabe? Não tem essa, assim, só bonitinho. Não! Eu sou gente da gente, sabe? E tô aí, porque deve é. Tamo junto. Só me pede aí, que eu não tenho, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.